Rua 318, número 381, é exatamente neste endereço que funciona há mais de 20 anos o Conselho Comunitário de Defesa Social aqui no Timbó, em Maracanau. Infelizmente, esse espaço, por conta da pandemia, está fechado. Aqui funcionam vários cursos, reuniões religiosas, esportivas, ou seja, muitas atividades voltadas para a comunidade. Aqui é encontro fechado por causa da quarentena, não pode haver essa reunião de pessoas. Porém, frequentemente, a diretoria vem aqui para averiguar como é que está o prédio. E nessa segunda-feira, ou seja, por volta de 10 horas da manhã, eles chegaram aqui e encontraram o que eles não gostariam de ver. O local totalmente deteriorado. A gente vai entrar, vai mostrar para vocês o que fizeram aqui nesse local, que se mantém por doações, que se mantém por iniciativa da comunidade. E agora, eles estão perdidos, sem saber como é que vão conseguir dinheiro, como é que vão recuperar esse espaço, que tanto bem faz a comunidade. A gente vê aqui, eles não entraram por essa porta da frente, a gente acredita que justamente para não chamar atenção. Começaram por esse espaço. A gente tem até que tomar cuidado aqui, porque esse portão foi arrombado. Eles começaram por essa sala aqui, é o que a gente acredita, segundo informações do presidente aqui do Conselho. Quando ele chegou aqui, na segunda-feira, por volta de 10 horas da manhã, esse telhado estava totalmente arrancado. Eles já cobriram com medo da chuva, para não danificar mais, mas ali ficaram algumas telhas, que foram quebradas dessas pessoas ou dessa pessoa que entrou aqui no local. Então, eles passaram por essa sala, onde funciona aqui um espaço para reunião de pessoas. Entraram por esse local. Como não encontraram nada para roubar, o que fizeram? Arrancaram toda a fiação do prédio, inclusive danificaram esse quadro aqui de energia, ficou totalmente danificado. Eles tiraram toda a fiação. Inclusive, tiraram também os bocais de alguns locais, tiraram aqui as lâmpadas, algumas quebraram, outras eles levaram. Ou seja, vieram aqui no seu rastro de destruição, passando por outros espaços. Aí, eles entraram nessa sala aqui, por isso, arrombaram a porta, que já estava fragilizada, quebraram aqui a porta, que inclusive está com sinais de que eles forçaram bastante. Entraram aqui nesse espaço, encontraram aqui uma bicicleta, foi levada. Foram até esse local aqui, onde ficam alguns arquivos. Levaram o ventilador que estava aí nesse local e do lado do fogão, que o pessoal utiliza aqui para fazer lanches, para fazer merenda aqui para os meninos, levaram um botijão de gás. E aí, vieram para essa outra sala onde funcionou a administração. Não arrombaram a porta, mas pularam por aqui, que tem um espaço entre o telhado e a parede. Pularam por aqui e quando chegaram nesse espaço, está um pouco escuro, vocês vão notar aqui a diferença de luz, porque está sem energia. E aí, chegaram nesse espaço aqui, vamos passar aqui com cuidado, passaram por aqui e derrubaram o forro. Nessa outra sala, encontraram mais dois ventiladores, um ventilador alto que ficava aqui, um ventilador mais pesado e um de teto. E levaram. E, em seguida, fugiram por aqui. Muito provavelmente, destelharam aqui o banheiro, quebraram telhas e fugiram aqui para o terreno que fica atrás, que dá acesso a uma quadra de esportes. Eles ainda aguardam a presença da perícia para conseguir fazer um trabalho, um levantamento aqui. E só em seguida, eles correrem atrás de recursos para poder recuperar o que foi danificado aqui no prédio. Vai ser super difícil, porque, como você falou, a gente vive de doações e a gente está vivendo um momento difícil. E a gente precisa de ter o prédio funcionando, porque a gente acredita que vai já passar esse problema da pandemia, pelo menos a gente crê nisso. E as atividades têm que retornar. A gente presta um serviço para a comunidade, informações, porque todo dia tem gente aqui querendo saber, né, A gente oferece cursos, no momento em que a gente está, a gente oferece cursos aqui, a gente oferece várias atividades. No momento, nós estamos aqui com o capoeira, o futsal e grupos de igreja, né, a gente usa reuniões da comunidade. Enfim, ele fica movimentado todos os dias.